Ele não abre mão de você Você sabe que aqui em casa Quem mandar sou eu Mas foi você que se afastou E logo se perdeu Já me disseram se eu fosse o Senhor Não queria não Se ele aparecesse no portão Eu não deixava entrar Mas quando vi você se aproximando Eu não aguentei Corri ao teu encontro E te abracei Você não sabe o tanto que te esperei aqui Eu não abro mão de você Você tem meu DNA Se tua mãe e teu pai se esquecer de você Vou cuidar Eu não abro mão de você Espero você retornar Vai ter festa na casa do Pai Quando você voltar Vai ter festa Ainda bem que ele não abre mão de nós Ainda bem Já me disseram se eu fosse o Senhor Eu não queria não Se ele aparecesse no portão Eu não deixava entrar Mas quando vi você se aproximando Eu não aguentei Eu não aguentei Eu não aguentei Corri ao teu encontro Eu não aguentei Eu não aguentei Eu não aguentei Eu não aguentei Espero você retornar Vai ter festa na casa do Pai Quando você voltar Voltar Eu não aguentei Eu não aguentei Você tem meu DNA Se tua mãe trepar e se esquecer de você, vou cuidar Eu não abro mão de você, eu espero você retornar Vai ter festa na casa do pai quando você voltar Vai ter festa na casa do pai quando você voltar O pai vai fazer festa! Aleluia! Aleluia! Vai ter festa! Eu não abro mão de você, você tem meu DNA Se tua mãe e teu pai se esquecer de você, vou cuidar